Fora pra pista? Hoje eu te convido a conhecer todo o luxo e esportividade de um legítimo Bentley Continental. Confira! Este modelo aqui, apenas por ostentar o símbolo da britânica Bentley, já merece respeito. Mas isso não é tudo. Ele vai além, sendo considerado o super esportivo mais potente da marca. Inspirado no conhecido Continental GT, o super esportes conta com grandes aberturas verticais de admissão no para-choque e entradas de ar no capô. E para se diferenciar dos demais modelos da família, ele deixou os tradicionais detalhes e grades cromadas para adotar um acabamento exclusivo em aço escurecido. Para melhorar a performance, o modelo perdeu 110 quilos em relação ao GT. Entre as mudanças para o regime estão os assentos traseiros, que foram substituídos por um compartimento de bagagem, e os dianteiros do tipo concha, que receberam estrutura em fibra de carbono. Segundo a marca, o Continental Super Esportes é o Bentley mais rápido e mais extremo de todos os tempos. E para fazer jus às apostas, o modelo foi equipado com tração nas quatro rodas, transmissão automática de seis marchas com sistema Quick Shift, que reduz o tempo de mudança de marchas em 50%. Tudo isso para acompanhar o ritmo do exagerado V12 6.0 turbo, que é capaz de gerar 702 cavalos de potência. O suficiente para levar o Super Esportes de 0 a 100 km por hora em nada mais do que 3.9 segundos, e atingir a velocidade final de 329 km por hora. Mas agora chega de teoria e vamos ver realmente como todo esse conjunto se sai na prática, acelerando. Bora! Primeira marcha, 6.000 giros, 30 milhas. 6.000 giros, 60 milhas. Segunda marcha, terceira marcha. 6.000 giros, 90 milhas. Bem baixo, quarta marcha, 5.500, 110, 6.120, quinta marcha. 5.140, 5.500, 150, e agora está na hora de frear. Bentley Continental Super Esportes. Olha, os 700 cavalos de potência realmente são muito interessantes. Muita tecnologia embarcada, o carro chega fácil acima dos 250 km por hora. E eu sempre tenho o bordão que eu falo belo brinquedo. Esse aqui passou. Esse aqui é uma belíssima joia. Valeu, o pessoal da Dubai está de parabéns. Valeu, o pessoal da Dubai está de parabéns.